MÚSICA É os guris, pai! Meu Deus, que desgraçado! Nossa Senhora, velho! Esse cara tá doido Meu Deus do céu Desgraçou Esse cara tá doido Desgraçou Jovem Duas horas depois... Olha o cascão doido! Vai dar trem, vai dar trem! Tchau, tchau! Música A A a a a a a Okay a www. rá v a a a az a e a e a e e e a a Tchau, tchau. Tchau. Tchau.